E aqui no estúdio eu recebo o representante do Rotary Clube de Lavras, que é o professor João Márcio de Carvalho Rios, que ele vai falar de uma campanha que o Rotary está fazendo sobre poliomelite. Boa noite, professor João Márcio, muito obrigada pela presença. Boa noite, é um prazer muito grande, uma alegria maior, não só estar de volta à minha casa, mas também estar aqui em nome de Rotary Clube para explicar algumas das atividades que o Rotary tem feito em prol da sua comunidade. Como o senhor disse, são muitas atividades, mas atualmente vocês estão desenvolvendo uma campanha de erradicação da poliomelite, que é a paralisia infantil. Mas professor, qual que é o objetivo dessa ação de vocês? Sim, me permita só retroceder um pouco. Rotary encabeçou no mundo desde a década de 80, 1985, uma campanha de vacinação contra a poliomelite e essa campanha deu resultados formidáveis com a participação de muitos patrocinadores, de muitos integrantes de um grupo de voluntários que se formou ao redor do mundo e mesmo com a sessão de vacina para essas campanhas de vacinação. Tanto é que hoje nós temos apenas três países no mundo que ainda tem algum relato de caso de poliomelite, que são Afeganistão, Paquistão e a outra lá da África que me fugiu o nome agora. Então, isso demonstra que a campanha feita com a participação de Rotary, mas de muitos outros agentes também, inclusive os Médicos Sem Fronteiras ultimamente participaram nisso. Tem dado resultado. Tem dado um resultado muito bom. Mas constatou-se, ou pelo menos nós acordamos, usando um jargão muito comum aqui no Brasil, que o jogo não está a ganho, apesar de estar com esse resultado assim favorável, muito grande, não está a ganho. Nós precisamos cuidar, todos nós, não só os rotarianos, todos nós, a população mundial, de que a poliomelite é uma das maiores endemias que houve no mundo, na civilização, e nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Existem já estudos feitos por cientistas da área que dizem que nós precisamos estar sempre atentos, porque se houver uma reincidência de poliomelite, essa reincidência evidentemente vai destruir essa conquista e vai, provavelmente, dependendo do descuido que tenha havido da população mundial, provocará danos humanos, despesas financeiras muito grandes, já em cerca de 10 anos estaria praticamente tudo retomado. Seria irreversível, não é, professor? E foi pensando nisso, através desse trabalho que o Rotary vem fazendo há 30 anos, contra essa doença, paralisia infantil, que vocês estão com essa ação, com essa campanha de erradicação. E como que vocês, do Rotary de Lavras, estão promovendo essa campanha aqui na cidade? Bom, nós temos promovido através de atividades, atividades, às vezes até muito simples, por exemplo, num fim de semana aí, em setembro, nós participamos junto com esses postos de saúde da família, de uma campanha de vacinação nos principais bairros da cidade. Então, nós fizemos a vacinação, que algumas pessoas lá perguntavam para nós, mas por que eu estou vacinando se não há mais poliomelite no Brasil? Então, essa vacinação no sentido de garantir que aquele país, que aquela comunidade está livre da doença. E também fizemos, temos feito, já fomos em algumas escolas aqui da cidade, levar essa informação, esse alerta, de que nós não podemos ficar dormindo em berço esplêndido, porque nós temos que cuidar disso e chamando a atenção para esses resultados de pesquisas científicas, de gastos. Por exemplo, hoje, nós temos no mundo um batalhão, batalhões de voluntários que aderiram a essa campanha, não só rotarianos, geralmente despertados, orientados, conduzidos pelos rotarianos, mas gente de toda a atividade humana por esse mundo todo participando dessa campanha de vacinação que levou a esse resultado de quase erradicação. Então, quando a gente fala quase erradicação, a gente fala, só falta isso para erradicar, porque é muito pouca coisa em relação ao que já... Por isso que a população tem e pode contribuir, não é, professor? Pode, claro, não só cuidando da sanidade da sua comunidade, como, evidentemente, conscientizando. Nós sabemos, por experiência própria, que um dos grandes agentes na convenção de pessoas, sobretudo mais idosas, pais, digamos assim, a participar de uma campanha, são os filhos. Então, nós temos percorrido escolas aqui da cidade, temos feito campanhas de redação. A campanha da redação, naturalmente, é desculpa, né? É um instrumento. E a gente leva uma informação sobre poliomielite, sobre campanha de vacinação... Faz um concurso de redação. Isso. E concurso de redação. Nesse ano, nós levamos, nas escolas, exatamente esse alerta. Quer dizer, nós já estamos entendendo que a população está, de certa forma, seguindo os critérios da vacinação. Mas isso precisa ser mantido. Então, nós fomos à escola... Eu, pessoalmente, estive ali embaixo, na escola do Senec, levando essa informação, dizendo, inclusive, rapidamente, né, claro, da estrutura que já foi montada no mundo com respeito à vacinação. Quer dizer, a vacinação hoje é muito eficaz, basta a população querer participar, né? Não se esquecer dela. Então, nós levamos essa informação, essa campanha, deixamos lá a orientação para que se faça a redação. Hoje, uma comissão específica está corrigindo as redações e vão ser, entre aspas, premiadas. Porque, na verdade, a premiação que eles vão receber é uma camisa. No Dia Mundial da Erradicação, que foi ontem, Rotary sugeriu, mandou um modelo para se fazer uma camisa para chamar atenção para essa campanha. Em primeiro lugar, ela é vermelha, né? Nada melhor para chamar atenção. E está escrito assim na frente, And Paulie Now, e atrás, os Rotary Clubes, os distritos se identificam nas costas. Então, eles vão ganhar uma camisa dessa. Nós falamos em termos de concurso, mas todos os participantes vão ganhar. É uma forma de conscientizar, de mostrar a importância de se vacinar. E os meninos acabam sendo multiplicadores da informação, não é, professor? Porque eles vão viralizar essa informação aí e disseminar e mostrar a importância de se vacinar contra a paralisia. De eles estarem, de vez em quando, com aquela camisa discreta, né? Já é uma forma. Já é uma forma de divulgar a campanha. E, certamente, se eles forem perguntados, até pelos pais, pelos familiares, pelos amigos, nós falamos com eles, olha, não se acanhem. Hoje, os Rotarianos, mesmo os mais velhos como eu, temos o nosso famoso WhatsApp, né? Nós temos um grupo de Rotos. Se você tiver alguma dúvida, passa para lá que nós te respondemos, para você orientar quem lhe fez a pergunta, né? O Rotor está à disposição. É. Então, nós sabemos que a divulgação dessa campanha para comemorar o Dia Mundial da Erradicação da Poli, que foi ontem, criado por outra internacional, vai dar muito bons resultados. E, em função disso também, qualquer coisa, qualquer oportunidade que aparece, nós estamos tratando desse assunto, né? Aqui com a UFLA, com o Departamento de Educação Física aqui, houve uma outra parceria, aí agora, para apoiar mais a Escola Paulo Minecucci, que já tem lá alguma atividade esportiva bem desenvolvida, que o professor Ricardo Pacheco participou, o pessoal aqui do Verde Campo, inclusive, deu apoio. E agora nós estamos, juntamos a parceria do Rotary com a UFLA, para fazer alguma outra atividade mais ligada a, vamos dizer assim, um esporte mais tradicional, sobretudo corridas. Aqui em Lavras, sempre teve bons corredores, muitos dos atuais moradores de Lavras gostam disso e encaminhar esse pessoal para a gente ter, possivelmente, alguns atletas aqui no futuro próximo e os idosos, de vez em quando, terem aqui uma atividade orientada, organizada para fazer uma atividade física. Com certeza, professor João Márcio, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TVU Notícias, muito obrigada, parabéns para vocês pela iniciativa de fazer essa campanha, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, nós agradecemos muito também, porque essa divulgação de fato é importante, não só porque somos nós, Rotarianos, é porque são grupos de pessoas trabalhando no sentido de erradicar a polio para que nós possamos ficar livres dessa epidemia realmente e tomar os cuidados necessários para que não haja uma reincidência. Então, essa divulgação, a TV UFLA tem uma audiência muito grande aqui em Lavras e aqui com vocês a gente se sente muito bem em casa. eu agradeço e levarei aos meus companheiros do clube os seus cumprimentos, nós também agradecemos a você e a toda a equipe da TVU. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite para o senhor, professor. Boa noite.